Mas olha que prédio lindo, que parede linda Aqui tá tudo lindo como minha mãe fala E a gente também fica mais linda Imagens nas paredes, olha só Muito linda a estação A gente tá usando máscara porque ainda é necessário Olha só Muito espaço aqui Desse lado não funciona Aqui não funciona Aqui tá fechado este caminho Trilha para aqui Para aqui Desse lado Mapa do metrô A gente tá aqui Espera aí Albalad Aqui E a gente vai pra A gente vai ver uma das mais lindas estações Olaias Aqui ó Essa estação Uma das mais lindas Não só em Lisboa mas no mundo também A senhora A senhora A senhora tá descansando É isso Gente Essa é a estação Essa é a estação Tá chegando Gente Eu gosto muito desta estação Albalad A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora Você vai pôr A senhora Sim Pernalada A senhora Esta estação é uma das mais lindas no mundo inteiro. A energia é enorme, energia é enorme aqui nesta estação. Eu já tirei algumas fotos e a gente estava passeando aqui. A energia é enorme. E aqui dá para sair rua, lá já é superfície. Já saída para superfície. Olha essa gente, estação lindíssima, monumental, mesmo uma das mais lindas no mundo. Beleza, gente. E bastante grande. O que é isso aqui? Alguém tem tosse. Estou com medo, não vou aproximar. Mas aqui, este negócio, o que é isso? O negócio é estranho. Dá para subir. Mesmo. Aqui dá para subir. Coisa estranha. E olha esse trem. Está chegando. O negócio é bem... O negócio é isso aqui. Vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.